Olá, meu nome é Cleber Folgado, sou coordenador da Comissão de Regulação do Fórum Nacional de Combate aos Impactos Agrotóxicos Estrangênicos. Estou aqui para convidar você a participar do primeiro seminário internacional e do terceiro seminário nacional Agrotóxicos, Impactos Socio-Orientais e Direitos Humanos no Brasil. Esse evento vai acontecer na cidade de Goiás, no estado de Goiás, entre os dias 10 e 13 de dezembro. Trata-se de um momento super importante onde vamos discutir a problemática dos agrotóxicos no Brasil e no mundo, olhando para iniciativas no âmbito de direito, de lutas e consensos que precisam ser construídos para enfrentar esse grande problema de saúde pública. Você está convidado, venha fazer parte conosco desse grande evento. Obrigado. 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 Obrigado.